O que a gente precisa fazer é ter uma política de urbanização, é ter uma política de moradia que hoje você não tem. Vamos dar o exemplo da zona portuária que você conhece muito bem. A zona portuária hoje do Rio de Janeiro, que está dentro do centro, é um terreno maior do que a Copacabana. Ele é muito grande. Você hoje tem apenas uma taxa de ocupação de 5% dos imóveis. São muitos imóveis que são públicos, que estão vazios. Ali você podia ter um outro modelo econômico, por exemplo, de economia colaborativa, criativa, com escritórios compartilhados, que a prefeitura pudesse investir. Gerando emprego, gerando renda e tem moradia popular no centro, como tantas cidades do mundo tem hoje. Subsidiadas pelo poder público. Isso faz com que as pessoas possam sair de uma área de risco, por exemplo, e terem uma condição mais digna. Subsidiado pela condição da renda familiar e não pelo valor do mercado. São muitas as cidades do mundo que entenderam que é melhor as pessoas morarem no centro. Hoje, Vladimir, 40% de toda mão de obra que é oferecida na cidade do Rio de Janeiro está no centro da cidade. Então há uma concentração muito grande. A gente quer fazer também com que o Meir, com que Campo Grande, que são bairros estratégicos da Zona Norte e da Zona Oeste, sejam um espaço de oferta de emprego, para que a cidade inteira não tenha que se deslocar para o centro. Isso é pensar mobilidade e moradia ao mesmo tempo. Mas a cidade precisa ser planejada, precisa ter poder público para isso, que hoje não tem. O que é que é? Obrigado.